A blindagem de unhas não consiste somente em fazer camadas com geobase transparente. Ela também permite que possam ser feitas algumas decorações. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como fazer uma francesinha na blindagem. Bom, meninas, vamos lá. Pra começar a fazer a francesinha nessa blindagem, primeiro eu vou preparar a minha unha. Então, eu vou começar afastando a minha cutícula com um empurrador. Dá uma cutícula fina. Mas eu vou empurrar pra que ela não encoste nos produtos. Em seguida, com uma broquinha diamantada, essa é uma broca-chama, eu venho com uma velocidade baixa do motor e vou fazer o levantamento aqui da minha cutícula. Eu quero que essa cutícula fique bem levantadinha, pra que eu consiga fazer um bom acabamento. Eu faço o lixamento em um sentido e depois eu troco a rotação pra fazer o lixamento no outro sentido. E aí, prontinho. Fiz o levantamento aqui da cutícula e eu só vou retirar ela no final pra ela não ficar sensível. E agora, eu vou vir com a minha lixa buffer, uma lixa nova e com o lado mais grosso dela, eu vou dar ranhuras na minha unha. Então, você passa uma lixa de uma lateral até a outra. Pronto. Depois de dar ranhuras, eu vou higienizar com o prep. E posso vir com meus preparadores. Primeiro, um desidratador. Ele vai ressecar a minha unha e eu procuro passar ele afastado da pele, somente na unha. Em seguida, eu venho com o primer. Pronto. Essa é a preparação. Então, a nossa unha está pronta pra receber a capa base. E pra fazer a capa base, eu vou utilizar esse gel capa base da Bluie. Ele é o branco baby. Ele tem esse branquinho bem leitoso, ó. Que fica lindo pra fazer as camadas da nossa francesinha. Mas, se você não tem um gel capa base branco, você pode utilizar o seu capa base normal, clear, e fazer uma misturinha nele com algum esmalte em gel branco, pra que ele chegue nessa tonalidade. E agora, eu vou vir e vou fazer uma camadinha fina aqui na minha unha. E vou passar uma camadinha uniforme. Tem esse leiturzinho bem... Bem bonito, ó. E eu vou procurar deixar uma camada já niveladinha, pra eu não precisar ficar lixando depois. E pra isso, a gente pode utilizar um pincel ultra fino pra fazer o contorno. Aí, eu posso vir com um pincel. Tá vendo como o gel começa a escorrer todas as laterais? Então, eu pego esse produto que tá sobrando, né, digamos assim. Esse também é um gel que é utilizado pra nivelar a unha natural. E vou fazer o contorno. E aí, a primeira camada vai ficar um leiturzinho bem sutil. Mas na segunda camada, nós vamos notar melhor a coisinha dele. Posso virar um pouco pra ele nivelar. Viro novamente e mando na cabine por 60 segundos. Aí, prontinho, ó. Curou a capa base. Ele ficou um branquinho bem sutil, né? Quase que um transparente. Então, agora eu vou retirar um pouco do comprimento aqui. Pra gente fazer a nossa francesinha. Se o branco tivesse camuflado a minha unha natural, eu não lixaria o comprimento. Mas como eu acho que passando mais uma camada ele não vai camuflar, eu vou retirar aqui um pouco desse comprimento. Pra que a francesa não fique tão grossa. Já deixei, vou higienizar com o prep. Já tiro a goma também, né? Do gel. Agora que eu já retirei a goma do gel, eu posso vir com o meu gelinho. Ele tem esse pincel fininho que facilita pra fazer a francesinha. Ou também você pode utilizar um pincel ultra fino. Aí eu vou vir puxando um traço. Eu não vou fazer ela tão fina, porque eu ainda vou ir lixando a ponta. Então, eu vou deixar ela um pouquinho mais grossa. Pra eu conseguir lixar depois. E a camada depois que eu vou passar aqui em cima, de gel base branco, vai ser um pouquinho mais espessa. Pra eu conseguir camuflar aqui minha unha natural, né? Porque ela é bem branquinha. Então, pra ficar um aspecto melhor, eu vou ter que vir com uma camada mais grossa. Aí, curou. Eu posso fazer mais uma camada pra que fique bem branquinho. Eu deixei curar na cabine por 60 segundos. Pronto, já curou. Agora, eu posso vir novamente com o meu gel base branco e fazer mais uma camada. Então, eu vou chegar aqui bem próxima da cutícula. Sem encostar. E vou pincelar. Vai ser uma camada um pouco mais grossa pra camuflar a minha unha, né? Como eu tinha explicado pra vocês. E as laterais eu posso fazer o contorno com o meu pincel ultra fino. E aí, eu vou virar um pouquinho pra vocês já nivelar. Aí, viro. Se tiver alguma ondulação pra acertar, você vem com o pincel e deixa ela o mais retinho possível. E mando na cabine por 60 segundos. Aí, pronto. Terminou de curar. Olha como ficou. Praticamente, ela já tá bem nivelada, né? Bem simétrica também. Então, a gente vai fazer um lixamento com a lixa buffer. Pra dar polimento e a gente finalizar com top coat. Se a sua unha tiver com ondulações muito perceptíveis, você pode utilizar uma lixa com maior abrasividade. Pra você fazer um lixamento. Mas, faz de forma suave. Porque nós temos camadas finas e a gente não quer retirar. Como eu tenho a minha estrutura praticamente nivelada, eu vou fazer só esse lixamento com a minha buffer. Também com cuidado pra não retirar muitas camadas e acabar retirando aqui a minha francesinha. Aqui eu já fiz o lixamento. Agora, eu posso limizar com o preque. E também fazer a cutícula nessa etapa. Aí, prontinho. Já fiz aqui a minha cutícula. Agora, eu vou finalizar com o meu top coat. Tô utilizando um top coat leitoso. Pra ele dar esse efeito renda. Aí, passei o top coat. Faça com cuidado pra não formar barriguinhas na sua unha e você acabar perdendo a simetria. Aí, eu vou mandar lá na cabine por 60 segundos. Pronto. Saiu da cabine, já curou. E agora, eu vou fazer mais um lixamento aqui na ponta. Pra retirar essas ondulações que podem ter ficado no top coat. Então, deixa uns milímetros aí pra você lixar também esse comprimento após se finalizar com o top coat. Aí, prontinho. Agora, a gente passou a linha de cutícula e vem com a broca pra dar o acabamento. E aqui está finalizada a nossa blindagem com francesinha. Aqui no canal tem muitos outros vídeos de blindagem e banho de gel. E eu vou deixar aqui ao lado pra quem quiser assistir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí